E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para coachar a nossa série de modo carreira no FIFA 21 com o Paris FC, pois bem. No último episódio tivemos a janela de transferências, que para o nosso time não aconteceu muita coisa, não é? Na verdade a gente aproveitou as últimas horas para trazer um jogador para o pré-contrato, porque a grana do time está bem curta. E além disso tivemos que trazer um jogador aí que não tivesse um salário muito alto, e muitos jogadores que eu estava interessado realmente, eles já renovaram seus contratos ou trocaram de clube. Então acabou que a gente trouxe um jogador bom, interessante, pensando na próxima temporada, mas não era nenhuma das minhas expectativas. Mas vai ser um jogador que vai ajudar bastante o elenco. E também o time chegou na liderança, dividindo a liderança com outros dois times, então tem três times com a mesma pontuação no campeonato, mas por causa do salário de gol, nós somos os líderes. E no episódio de hoje nós vamos tentar manter essa liderança, além de ter Copa da França. E de qualquer forma, vamos agora para os salves do vídeo, um salve para todo mundo que começou a me seguir no Instagram. Várias e várias pessoas estão me seguindo, muito obrigado a todos vocês, tá? Se eu ainda não mandei um salve para você, talvez se você começou a me seguir agora, talvez é porque eu estou editando esse vídeo e você foi me seguir só depois que eu editei o vídeo. Então calma que no próximo episódio você aparece aqui, tá? Então um salve para todos vocês, essa é uma forma de eu agradecer, colocar o nome de vocês aí no vídeo, para ficar registrado eternamente aí a sua participação aqui no canal, tá? E muito obrigado a todo mundo que está ajudando o canal. Caras, essa série Comparais FC é a que está sendo a mais bombada aqui no canal. Todos os vídeos estão pegando muitas visualizações. Sério, de coração, obrigado a todos, todos vocês mesmo. Obrigado mesmo, tá? Obrigado pelos joinhas, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas inscrições. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se para você ajudar o canal a crescer. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Tem um link aí na descrição, apenas um link onde você vai entrar, vai aparecer o link de todas as minhas redes sociais, todas organizadinhas. Inclusive o grupo de Modo Carreira, o grupo Modo Carreira Brasil lá no Facebook, tá? Então, se você quiser participar, lá a gente está compartilhando vídeos e várias coisas interessantes, tá? A respeito do futebol e de FIFA e de Warriors, os outros jogos de esporte, tá? Então, se você quiser participar, tem um link aí, tudo nesse link só, tá? Redes sociais, grupo e lives, tudo no link só. Você vai ver a descrição, você já vai entender, tá? Mas, de qualquer forma, bora para o vídeo que tem muita partida e muita coisa para acontecer. Venha jogar o melhor jogo de futebol online. Futebolteamgame.com, link na descrição. E chegamos na liderança. Somos líderes, só que a parte mais desafiadora do que propriamente chegar na liderança é manter a liderança, porque está tudo embolado, basicamente tem três líderes na competição. Somos líderes, por assim se dizer, por causa do nosso saldo de gol. Então, vamos tentar vencer, tentar, quem sabe, abrir uma boa vantagem para eventualmente, quando a gente tropeçar, a gente continuar na liderança. Realmente vai ser um grande desafio continuar no topo da tabela. Então, vamos lá. Timothy, Timothy, velocidade, fake shot dos Parsons, para matar a saudade do Nottingham Forest. Olha o gol! Gakpa, Gakpa, vem andando, calmou, jogou para o Timothy aqui atrás, segura para o Lambert, chega batendo o Lambert. O zagueiro foi bem, preençou, mas é tiro de meta. E olha aí, galera, estão falando que o DeMarconi está pensando em se aposentar. Teoricamente, eu não sei, galera. Eu acho que ele vai ficar mais uma temporada jogando para ajudar o goleiro da base. É o nosso ídolo máximo aqui do time, mais de 10 anos de clube. Mas já estão falando da aposentadoria dele. Eu acho que pode acontecer na próxima temporada. Eu acredito que nessa não, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Olha essa bola para o Timothy, boa bola para ele. Lá vem o Timothy, dá para fazer o gol. Timothy, defendi o goleiro, defesaça. Olha o time deles chegando, e agora ele vai chutar ou tu vai passar? Ah, driblou muito bem, tentei pegar no carrinho. Acabou que ele pegou, mas o juiz não deu nada. Vai tocar ali em cima. Caramba, o cara aqui está aparecendo em modo competitivo. Não toca a bola não, velho. Mas aí não está tocando a bola porque não quer, né, CPO? Isso aí não toca a bola porque não quer. Mas os caras continuam com a bola no pé até finalmente o Godin tirar. Boa. Olha essa inversão de jogo com o goleiro, hein? Olha essa inversão de jogo com o goleiro, hein? E, rapaz, o time deles está com bastante posse de bola e quase eles dão uma paçoca da monstra. Dembélé vem vindo, boa bola aqui, boa bola! Gol! Boa jogada, tentei chegar no cara, mas já tinha passado. Rapaz, o jogo está muito complicado, velho. O time não consegue atacar ofensivamente, obviamente. Não consegue, velho. Vai, time, cria alguma coisa nessa partida. Vamos, Timothy. Vai, time, vai, time, vai, time. Vai, Timothy. Arrisca o chute! Valeu, goleirão! O time não está bem, cara. Não está bem, acho que ele criou uma chance no máximo. E agora, com a ajuda do cachorro do vizinho, o time empata a partida com, nossa, goleiro do Moscou, quem? Lambert, boa bola para o Timothy. Já pensou? Já pensou? Já pensou a virada? Gol! Timothy! É a virada do Paris! Em 10 minutos, o time acorda e resolve jogar futebol. E a sensação da temporada, o artilheiro do time faz o segundo gol. 2 a 1 de virada. Precisou só de 10 minutos para jogar bola. Foi colocar um pouco de pressão, colocar uma ação rápida. A gente conseguiu driblar essa defesa forte deles. Boa, time. 2 a 1. Agora é fechado e não vai casinha. E vai acabar a partida, o time vem fazendo uns minutos finais só. Minutos finais de campeão. O resto, foi horrível o jogo. Mas o time consegue a virada com duas jogadas com o Timothy. 2 a 1, vence em casa de virada. O time da virada é o time do amor. Tentar pegar os 10 minutos finais de positivo e tentar melhorar, obviamente. E agora os outros 80 minutos, dá bronca nesse time que, pelo amor de Deus, foi muito mal. A sorte, realmente, é que o time conseguiu fazer os dois gols. Embora o time deles não tenha chutado, o nosso time também se negou a criar. Ficou um jogo para lá e para cá. Eles criaram uma chance e fizeram o gol. Então, o time não jogou ofensivamente bem, Carlos. Embora o time não jogou tão bem ofensivamente, o que vale são os três pontos e a raça que esses atletas demonstraram. O time consegue mais uma vitória e mais uma rodada se manter na liderança. E, de qualquer forma, a gente abre três pontos para frente do terceiro colocado. Ou seja, o objetivo é ficar entre os dois primeiros para subir direto. E o título, obviamente. Mas, se eventualmente acontecer um desastre e a gente ficar em segundo, não é tão ruim. Então, também é importante se desanciar desse G3, por assim dizer, e garantir o nosso acesso direto. Vamos para mais uma partida. Marconi volta para o time titular para jogar mais um jogo. A única coisa que eu vou fazer aqui é mudar, colocar ele de capitão, tá? Vou fazer a mudança antes de começar a partida. E o Andair pediu para jogar. Então, eu vou mudar aqui o Demarconi. O Marconi apenas para capitão e já vamos para a partida, tá? Segurou, achou o Gakpa. Vai, Gakpa. Opa! Cartãozinho amarelo. Não, não foi para cartão amarelo, gente? Então, tá bom. Vamos ver quem vai bater a falta aqui. Ah, cara. Vou botar o da base. Bate com bastante curva. Vamos lá. Coloca bastante força porque ele não chuta tão forte. Coste na cobrança. Nossa. Vamos, time. Vamos, time Santos. Que pilota para o Timothy. É ele contra o goleiro. É ele contra o goleiro. Para fazer o gol, Timothy! 1 a 0, Paris FC. Não queremos passar sufoco de novo. É claro que pode ser que seja um jogo complicado. Mas o sufoco da última partida, que jogada com o Timothy e a extensão do time deles. A profundidade estava muito alta, no caso. E o time aproveita para contra-atacar, que é uma arma secreta. E fazer 1 a 0. Vamos, Paris FC. Os jogadores se trombaram na defesa, hein? Se trombaram na defesa, Marconi. Olha o time deles chegando. Boa jogada. Eu abri. Marconi. Tranquilo. Lindo domínio do Timothy para atirar, hein? Abre lá para o Santos. Que pelota, que pelota. É a extensão do time deles. A profundidade, no caso, está muito ruim. Mas conseguiram acelerar e pegar o contra-ataque. Mas já está engatilhado para o próximo lance, hein? O esquema dessa partida era ir no contra-ataque. E ainda aí! Pediu para jogar e deixa o dele. Gol de cabeça. 2 a 0. E ainda aí, ó. Jogou bem, cara. O cruzamento veio depois de um contra-ataque parado pela defesa. E ainda aí faz o gol. Passa um dentro do outro ali. Mas o que importa é o 2 a 0. Será que agora teremos uma partida tranquila? Vamos ver. E outra bola para o menino Timothy. Olha o 3 a 0 pintando. Olha o 3 a 0 pintando. Vai Timothy! 3 a 0. Aí sim. Uma partida de líder. Uma partida de campeão. Não dando espaço para outra equipe. E massacrando três gols. Agora o time está muito bem encaminhado para a vitória. Vamos, vamos, vamos. Santos. E vai virar mais passeio ainda. Esse time está na Disney. O Laura chuta, Finesse. Tentei fazer um gol diferente. Um gol bonito batendo colocado. Mas o gol não saiu. Olha esse lançamento por cima. Marcou, né? Tranquilo. E não estava impedido, hein? Olha como a profundidade desse time é alta. Vocês viram como eles marcam em cima, cara? Esse é o problema de marcar em cima. O time vai com tudo para cima. Gakpa! A profundidade é muito alta. A gente está no meio campo e consegue jogar entre os zagueiros. Porque eles querem marcar pressão. Só que não conseguem. E o time do Paris faz o quarto gol 4x0. Para colocar pressão nos times que estão seguindo a gente. E mostrando que o nosso time quer o título. E, rapaz, ali em cima está totalmente livre. Deixa eu ficar impedimento. Deixa eu ficar impedimento. Ah, tentei fazer pecar impedimento. Mas não está impedido. Vai, Marcone! Gol! Gol dos caras. É, fiz uma marcação errada. Tentei fazer os caras ficarem impedidos em vez de correr atrás do cara. Boa jogada. A jogada diminuiu na partida 4x1. A jogada deles tem a opção aqui embaixo ou aqui no meio. Vou ficar aqui no meio. Ele podia ter tocado embaixo, mas não quis tocar. Quis fazer a jogada individual. Agora tocou embaixo. Marconei. Olha o cruzamento. O time dos caras está indo para cima, velho. É um time que pressiona muito. Só que deixa muito espaço defensivamente. Ih, rapaz. O Endaê sentiu. Ainda bem que ele não é jogador titular. Mas sentiu. Mas levantou. Que raça do Endaê, hein? Meteu caixa. Sentiu. E correu atrás do atacante para não prejudicar o time. O problema é que eu já fiz as três substituições, se eu não me engano. Olha a jogada deles pintando. Vai tocar aqui. Não sei. Tocou ali em cima. Chutou. Fraquinho. Fraquinho vai acabar o jogo. E vai acabar a partida. Excelente vitória do Paris FC. Conseguiu pegar. O ponto fraco do time que era marcar muita pressão. E sair com velocidade. Boa time. 4x1. Boa vitória. E continuamos na liderança, galera. Eu não mostrei as últimas estatísticas da partida porque o OBS bugou, tá? Mas eu vou passar mais ou menos o que eu lembro que aconteceu. Foram 10 chutes do nosso adversário e 6 chutes nosso. Então mostrou que o time deles realmente marcava muita pressão. Só que o nosso time pegou muito bem o time deles para correr contra os zagueiros. Os zagueiros deles ficavam quase no meio campo porque eles marcavam muita pressão. Então a gente conseguiu segurar a pressão e sair bem nos contra-ataques. E continuar na liderança com 52 pontos. E temos agora oitavas de final da Copa da França, hein? Contra o Metz. Bora pra cima deles. Então vamos tentar usar esse não favoritismo que temos para conseguir a classificação. Tentar fazer uma zebra aqui contra o time. Você não vai estar na primeira divisão. É, o Metz é da primeira divisão. Bora pra cima deles. Ó, o time deles chegando. Calma, Godinho. Calmou. Chutou. Delage. Jogar é perigosa. Tentar segurar a pressão do time deles que é um time muito mais qualificado que o nosso. Mas nosso time não é ruim, não. Abriu pro Santos. É velocidade com ele. Vem velocidade com o brasileiro pela ponta. Lá vem ele. Vai chutar. Vai chutar. Sai mascado o chute e não entra. Olha essa bola enfiada, meu Deus. Fale o chute. Mas também muito mérito do meu zagueiro, acho que foi o Benarby ali, que atrapalhou ele, cara. Saímos jogando errado, hein? Saímos jogando errado. Delage, hein? Toma cuidado que o time deles é muito qualificado. A gente está cometendo uns erros que não pode. E boa bola. Olha o gol pintando. Gol dos caras. 1x0. Boa jogada. O time estava se segurando como podia e agora faz uma boa jogada e finaliza bem. E o burro aqui esqueceu de ligar o webcam. Peço perdão, tá, gente? Já estamos de volta. Estamos de volta com o webcam ligado. E foi mal. Foi mal. Não vi. Ainda bem que eu vi antes de acabar a partida, né? Olha o time deles chegando. Lindo carrinho. Tira essa bola daí. A bola continua no pé deles. Calma. Se segura. Se segura. Ah, o cara fez o pivô no meu zagueiro. Você viu? O zagueiro atacante segurou. E foi defesa do nosso goleiro, cara. Porque, né, passei escantei e tem que ter sido a defesa do nosso goleiro. Mais uma defesa. Que bola para o Santos nas costas da zaga. Lá vem Santos. Ah, o zagueiro vai chegar. Atrapalhou o chute. Olha o time deles chegando. Caramba, velho. O time está muito mal posicionado defensivamente. O time está muito mal posicionado, cara. Meu Deus, lá vem o chute. Belagi. Tranquilão. Boa bola com o Santos. Boa bola com o Santos. Tenta achar ali o Timothy para empatar. Vai, Timothy. Está empatada a partida. Um jogo complicado, mas o time consegue criar alguma coisa. Empata a partida. Paris FC. Boa jogada do Lambert. Para ele. Santos. Toca para o lado. E o Timothy faz o gol. Joga muito o Timothy, né, cara? O time dele está chegando. O time dele está chegando. Segura, time. Estamos empatando com o time da primeira divisão. É um confronto muito complicado. Mas pode pintar um lance perigoso nesse final de jogo aqui com o Santos na ponta. Com velocidade. Tenta meter cruzamento lá para o Timothy. Vai, Timothy de peixinho! Esse cara é um monstro. Um monstro chamado Timothy faz o 2x1. No último lance, a virada do Paris FC. O pessoal da primeira divisão está falando. Ah, esse Paris FC aí não faz nada. Não faz nada. Está eliminando mais um time da primeira divisão. Então, que cruzamento do Santos. O goleiro ficou vai ou não vai. E o Timothy, nem precisa dar o peixinho para falar a verdade, aproveita a chance e marca o gol. 2x1. E agora é segurar os minutos finais. Os segundos finais, né? Que jogo! Que vitória! Que virada! Estamos classificados para as quartas, né? Ou para a CM? Não lembro. A gente vai ver daqui a pouco o importante. Não, para as quartas, né? A gente venceu as oitavas agora. Estamos nas quartas de final, hein? Que não venha o Paris Saint-Germain. Eu quero só o PSG na final. E tá aí, caras. Como eu disse, se seguramos, conseguimos criar algumas chances e aproveitar. Mas deu muito mais matches do que a gente. Mas o que vale é a raça e a estratégia. E saiu o sorteio das quartas de final e não pegamos o PSG. Isso é bom. Mas pegamos um grande adversário, o Monaco, né? Realmente vai ser um desafio complicado. A gente pegou dois times da primeira divisão, mas nenhum dos mais topzera. Agora o Monaco já é um time muito mais forte. E aí a gente é muito mais zebra, né? Mas vamos lá. Na estratégia de contra-atacar os times da primeira divisão, o time pode sair com a vitória. E, caras, temos agora um confronto super importante contra o quarto lugar. Por quê? Como vocês podem ver, a gente tá na segunda colocação. Mas justamente que a gente tá com um jogo a menos. E caso a gente vença, a gente abre dois pontos pro segundo colocado. E além de abrir dois pontos, o próximo jogo é contra o vice colocado. Ou seja, a gente pode abrir cinco pontos se conseguirmos duas vitórias seguidas. Então é uma boa oportunidade pra tentar distanciar na liderança. Time titular em campo, bora pra cima deles. Vamos, Timothy! Vamos, Timothy! É um jogo mega importante pra gente ficar contra um time do G4. Calma, segura, toca, boa bola. Vai passar aqui embaixo o Lambert. É ele contra o goleiro. Faz o gol, Lambert no cantinho pra fora. Que bola pro Santos nas costas da defesa. Nas costas da defesa. E é pro Timothy! Não! Marcaram bem a nossa jogada. Timothy, Timothy! O Gakpa ficou livre. Domine e chuta Gakpa! Na trave e sobrou o rebote! Duas em seguida, velho. Duas em seguida na trave. Vamos, Costi! Vamos, Costi! Vamos, Costi! Põe na frente, Costi! Vai chegar no carrinho. Fez a falta, mas o juiz mandou seguir. Costi, segura. Calma! Toca aqui atrás. Vai Gakpa! Pra fora não, né? Em cima do zagueiro. O time deles chegando. A gente tá tentando se fechar aqui do jeito que dá, caras. O time deles tá com bastante posse de bola. Puxou pro outro lado. Chutou! Vai sobrar. Sai jogando. Calma. O time é o último lance da partida, cara. Tem que fazer o gol agora. O time não tá jogando nada. O time não tá jogando nada. Mas o Timothy pode fazer o gol da vitória! Ah, não. Tá de... Não, 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 não. Tá de palhaçada. Tá de palhaçada. Tá de sacanagem. Quatro traves, sim. Mano, quatro traves na mesma partida, velho. Ai, caras. Quatro traves na mesma partida, cara. Foi um jogo muito ruim, caras. Muito ruim. A gente... Na verdade, a gente merecia pelo menos um gol, caras. Quatro traves a gente mandando a partida? É, caras. Complicou. Mas tudo bem. A gente empatou. Empatou. Deve continuar na liderança. E a gente tem um confronto direto agora pra vencer. Liderança ainda é nossa. 53 pontos por causa do saldo... Acho que nem é saldo de gol. É confronto direto. A gente venceu a equipe deles no primeiro turno. Mas, caras. Vamos tentar vencer pra desgrudar dos caras. É claro que o empate a gente continua na liderança. Mas vamos tentar a vitória pra desgrudar dos caras. Esse empate foi muito triste. Mas não vamos deixar isso nos apalar. Mas não vamos deixar isso nos apagar. Tchau, tchau. Já vamos começar com o ataque, galera. A gente tem que tentar fazer os gols o rápido possível. O mais rápido possível com o Santos. Dependeu bem o goleiro. Cruzamento para o Godinho. Sobrou rebote Santos. Galão defende bem. O Timothy vindo para a jogada. Vamos arriscar o chute de longe? Meu Deus. Não arrisco mais, não. Já acabou o primeiro tempo, né, professor? Mas você gosta de ver a gente sofrer, né, professor? Meu Deus, quase igual do Anderson. Ainda bem que foi para fora. Ih, Lambert. Vai, 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 time. Pressiona, pressiona, pressiona. Pressiona que eles entregam a paçoca. Ah, o time deles chegando em busca do gol para assumir a liderança. É um jogo super crucial para a temporada. E super complicado. Bem tático, bem amarrado. E não tem muita chance para ambas as partes. E o Anderson vai chutar. O Anderson, o Anderson, não sei lá. É, não deu certo. O jogo está muito complicado. Vamos, Timothy. Vamos, Timothy. Tentar achar algum lance perigoso. Que o jogo está muito enroscado no meio campo. Lambert. Tenta achar alguma... Mano, está... Ah, está impedido. Olha o Anderson lá. Meu Deus, azedou, hein. Azedou. Não deixa ele chegar, não. Deixa ele chegar, não. Deixa ele chegar, não. Isso. Deu uma recuada. Deu tempo da defesa se recompor um pouquinho. Lá vem o time deles na ponta. Meteu o cruzamento. Godinho. Vamos para o contra-ataque. Calma, segura. Vai tocando a bola. Vamos levando essa bola para o ataque. O cara ali fez falta, hein, velho. Ô, seu juiz. Foi falta, claro, ali. Complicou agora, hein. Complicou agora, hein. Ó, o Santos conseguiu uma liberdade aqui pela lateral. Mete o cruzamento. Vai, Timothy. Vai acabar empatado, caras. Vamos continuar na liderança. Só que não vai desgrudar dos caras. Vai acabar o jogo, galera. Não vai ter gol. Não vai ter nada. Mais um 0x0. Estamos na liderança ainda. Só que a gente não desgruda dos caras. Ok, estamos na liderança. Menos mal. Foi um jogo muito equilibrado. Muito ruim. Não teve quase nenhuma chance. E vou me esforçar para tentar achar os melhores momentos na edição. E, galera, o olheiro já voltou. Ele mandou o último relatório, mas não trouxe nada muito interessante. Olhei rapidamente. E como ele já voltou, né, galera. Não tem mais como a gente ver aquele último relatório. Então, vamos criar uma nova rede de observação. Dessa vez, galera, vamos mandar lá na América do Sul. Lá no nosso glorioso, maravilhoso Brasilzão da massa, né. Nosso Brasil aqui. Vamos ver que qualidade a gente pode colocar para trazer aqui. É, caras. Pode ser qualquer um, caras. Qualquer um. Colocabilidoso, hein. Então, acho que eu nunca coloquei um cara, trazer um cara habilidoso. Vou colocar aqui. Vamos criar e vamos ver o que ele vai trazer de interessante. Com o último empate, a gente estava na primeira... Na verdade, a gente ficou na primeira posição. Só que eles já jogaram. Então, a gente tem que vencer para voltar para a liderança do campeonato. Partida super importante. Vale a liderança. Bora para cima deles. Vamos, time, vamos, time, vamos, time, vamos, time, vamos, time. Vai, isso. Deixa o Santos livre. Boa bola para ele, para caprichar e para conseguir a vitória. Faz o gol, Santos. Defendeu o goleiro. O chute foi muito fraco. Mais um empate, 0x0. Caraca, velho. Olha, fazendo cera, cara. Olha, fazendo cera, cara. Ai, 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 ai. Fazendo cera na cara dura. Final de jogo, 0x0. Terceiro empate seguido. Perdemos a liderança. E é sempre um feixeiro. Cara, um jogo horroroso. Mais um jogo ruim. Então, galera, não jogamos bem, jogamos mal. Apenas isso e não tem o que fazer. Apenas... Agora a gente depende dos outros para ser campeão. É, e o time agora está na segunda colocação. Dois pontos atrás do líder. Tem ainda... Nossa, apenas dois pontos na frente do terceiro, né? O Amiens colou de vez, caras. Realmente eu pensei que podia estar um pouquinho mais à frente. Mas esses três empates consecutivos fez com que... O Amiens também encostasse na gente. É uma situação tranquila, assim, né? A gente não está preocupado em sair desse... É, se bem que dá até para sair, cara. Se bem que não, né? No G5, a diferença é 10 pontos, né? Para o sexto colocado, né? Mas... A gente quer subir direto e tentar o título. Ainda não tem nada perdido, né? Dá para tentar. Se bem que já está quase acabando o campeonato. Mas no próximo episódio, teremos as quartas de final da Copa da França. Vamos tentar passar, galera. A gente é zebra, obviamente, mas vamos tentar, né? Mas tudo isso vai ficar para o próximo episódio. Estamos chegando perto do fim da temporada, né? Ainda tem bastante jogo, mas está bem próximo, caras. É basicamente o mês de abril que vai ser cheio de jogos. Aqui tem apenas quatro. Aqui tem bastante. E depois tem o último mês aqui, apenas dois jogos. Então falta pouco para acabar a temporada. E é momentos decisivos para ver se a gente vai subir ou ser campeão. Ou vai ter que jogar os playoffs. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like e de comentar. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho